Foi amor demais, eu sei que foi paixão Você me iludiu, usou meu coração O beijo que me desce, guarda o sabor O cheiro do teu corpo que me enfeitiçou Fique imaginando porque tudo acabou Põe o sonho passageiro que se dissipou Não deixe apagar a chama desse amor que existe em mim Veio o raio do sol da manhã Clara, Maria Clara Maria Clara Clara, Maria Clara Foi amor demais, eu sei que foi paixão Você me iludiu, usou meu coração O beijo que me desce, guarda o sabor O cheiro do teu corpo que me enfeitiçou Fique imaginando porque tudo acabou Põe o sonho passageiro que se dissipou Não deixe apagar a chama desse amor que existe em mim Veio o raio do sol da manhã Clara, Maria Clara Maria Clara Clara Maria Clara Foi amor demais, eu sei que foi paixão Você me iludiu, usou meu coração O beijo que me enfeitiçou O beijo que me desce, guarda o sabor Maria Clara Maria Clara Clara, Maria Clara